Quem mandou, diz amém, diz assim, por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão sobre a sua parte, pelo que na sua terra possuirão louro e terão perpétua alegria, glória a Deus, Deus nessa noite tem honra pra nós, senta glorificando ao Senhor, glória a Deus, quero agradecer ao Senhor, por mais essa oportunidade, Ele nos consegue estar voltando antes da casa, né, isso confia a casa torna, né, se voltei pra gostar, glória a Deus, louva a Deus pela vida da pastora, mais uma vez, vida da sua mamãe, a vida das dirigentes, das regentes, louva a Deus pela vida do meu esposo que me acompanha, hoje a Isabel vê, que o teatro tá escondido ali, ela gosta só de ficar escondido, e assim Deus tá procurando ela, tá achando sempre, né, e as irmãs que estão de amarelo e preto, quais estão isso? aí eu pensei, vou, deixa eu louvor não, mas tudo bem, mas eu louva a Deus, eu tô com vidas, viu meninas? eu sei que festa não é fácil, né, eu já trabalhei assim, eu sei como é que é, e de vez em quando o negócio pega fogo, mas depois é tudo certo, glória a Deus, e a louva a Deus pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã, que teve coragem de enfrentar essa chuvinha, né, poderia dar uma hora de acertar no sofá e assistir o calcão, mas você veio aqui ver Jesus bem grandão hoje, aleluia, louva a Deus pela sua vida, e que o Senhor nesta noite venha conceder o desejo no teu coração, às vezes o desejo no teu coração é sim, às vezes o desejo no teu coração, Deus, às vezes ele vai falar que é não, e o não de Deus é o sim para a tua felicidade, glória a Deus, eu muitas das vezes na minha vida eu saí chorando porque Deus falou que não, e depois lá na frente, aí quando a gente vai olhar assim, diz, olha, agora entendi por que Deus falou que não, né, a gente murmura, a gente fala, ah, mas eu queria sim, mas Deus conhece o seu futuro, aleluia, ele conhece o teu passado, ele conhece o teu presente, lá na frente, você não sabe, mas ele já conhece tudo, e ele vai cuidar de tudo nesta noite, então glorifica o Senhor, nesta noite porque ele tem honra para a tua vida, aleluia, glória a Deus, enquanto ele está concedendo o fôlego de vida para a tua vida, ele vem dizendo para você, ainda tem jeito, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, oh, aleluia, dupla honra, oh, irmãos, essa palavra, eu cresci ouvindo isso, eu já contei o testemunho da outra vez que eu estive aqui, eu já sempre ouvi a minha mãe dizer, quantas das vezes a gente chorava mãe, não vamos para a igreja não, porque nós tínhamos um pai ao colo para dentro de casa, e só quem sabe, quem tem família no vício, sabe que sofrimento é, a vergonha vem, a humilhação vem, sabe por que a sensação que dá para a gente, é parece que Deus não está vendo, é parece que Deus não está olhando, deixa eu dizer para você nesta noite, existem situações situações da nossa vida, que Deus permite que nós façamos, para que o nome dele venha a ser glorificado, mas existem situações, preste atenção nesta noite aqui, que nós talvez, nós estamos passando porque nós erramos, e isso pode acontecer, mas esse povo aqui de Israel, quando Deus levanta o profeta a Isaías, nesse capítulo 61, Deus fala para Isaías, Isaías, eu vou te entregar um povo problemático, um povo que um dia adorou Deus vivo, quando esse povo de Israel, irmãos, chega na terceira geração, olha só o que acontece, esse povo ele desvia, esse povo era um povo que adorado, é um Deus todo poderoso, é o mesmo Deus que você está adorando nesta noite, mas existe no decorrer do tempo, se nós não tomarmos um cuidado, nós começamos a desviar o nosso caminho, a desviar os nossos pensamentos, sabe por que? ser humano é assim, o ser humano às vezes é tão complicado, às vezes nós estamos passando alguma dificuldade, e vem alguém sopra no nosso ouvido e diz assim, a tua decisão, você está orando, você já foi em tanto lugar, está demorando muito, Deus não vai já perder não, quantos anos você está aí chorando, fazendo campanha em pontos, fazendo campanha em igreja, você está levando foto, está levando roupa, você acha que tem caminho mais fácil, cuidado, você pode se decepcionar, mas persevera, aleluia, só vista a quarenta diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se gritou para mim, e ele ouviu o meu clamor, nossa, ai, ai, salvo 121 diz, eleva os teus olhos para os montes, de onde me vira o socorro, o próprio salmista responde para ele mesmo, eu já sei, o meu socorro vem de lá, 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 o Deus que fez o céu, o Deus que fez a terra, você está entendendo o que Deus está falando nesta noite, eleva nesta noite os teus olhos para o monte, de lá que vai vir a dupla honra para a tua vida, Deus que fez o céu, tudo ia bem com esse povo de Israel, eles vieram da primeira geração de Abraão, vieram para a geração de Moisés, e foi nascendo filhos e a geração vai, chegando na terceira geração, esse povo já sabia que Deus é um Deus que abençoava, mas sabe, tem um ditado popular, dizendo que principalmente dinheiro, quanto mais se tem, tem gente mais se quer, e esse povo da terceira geração, começa a adorar ao Deus, chamado Deus da Fortuna, é o Deus de Mamão, o Deus de dinheiro, e o povo esquece do que Deus estava fazendo, e começa a adorar esse Deus de Mamão, esse Deus da Fortuna, esquece do Deus Todo-Poderoso, e eles agora também vão adorar ao outro Deus, o Deus chamado Deus do Destino, presta atenção do que eu vou falar para você nesta noite, eu vejo muita gente dizendo não, o meu destino foi esse, eu quero quebrar nesta noite, essa coisa do demônio, Deus não traça destino de graça para ninguém, Deus ele traça, aleluia, a sua vida é uma vida de mudança, você quer ver tem gente que fala assim, ah foi o destino dele morrer assim, foi o destino dele morrer você vai entender, é a mesma coisa que tem um filho, você está vendo que o teu filho está indo para o caminho da rebeldia, você está vendo que o teu filho está indo para o caminho errado, o que o pai e uma mãe ele vai fazer para esse filho, ele vai sentar o filho numa cadeira, vai olhar dentro dos olhos do filho, e vai dizer meu filho, esse caminho que você entrou não é um caminho muito bom, é um caminho que não vai te levar para um lugar bom esse filho está até olhando para você, está até ouvindo você, só que ele, aleluia, levanta da cadeira, vira as costas e continua fazendo errado, ei, você avisou, não avisou, mas ele não quer dar ouvido, ela não quer dar ouvido, e ela continua fazendo errado, daqui a pouco acontece o piores, não piores, agora eu vou dizer para você, foi Deus que traçou? Não, não quis ouvir aquilo que Deus tem falado, então eu quero dizer, esse povo começou, aleluia, adorar esse Deus, isso aqui, esse Deus, aleluia, do dinheiro, Deus falou, e esse Deus do destino, o Deus do ocultismo, eles começaram a adorar este Deus, e Deus, ele é como você, ele é como você que é mãe, ele é como você que é pai, quando o filho entra para um caminho errado, o que que o pai faz, além do conselho, quantas das vezes você vai fazer o que? Você talvez vai dar um castigo para esse filho, e com Deus é a mesma coisa, Deus agora começa a permitir uma perseguição para esse povo de Israel, esse povo de Israel começa a sofrer, porque Deus permite que os babilônicos, começam a enfrentar no meio do povo de Israel, e esse povo começa a sofrer nas mãos do babilônico, a ponto de muitas das vezes, algum deles, querer louvar a Deus, e os babilônicos olhavam para eles, davam a risada e diziam assim, começou agora o tempo da humilhação da vida do povo de Israel, porque, porque esqueceu de adorar o Deus poderoso, deixou de adorar a Deus, e foi adorar o Deus, o Deus do destino, agora Deus permite que esse povo vai levar-se para o cativeiro, aí pior coisa que temos é quando a gente diz, ai, debaixo da lama, ai, da graça de Deus, quando você fala assim, eu não quero mais servir a Deus, você está decidido, e Deus às vezes respeita você, o problema é esse, tem muita gente que está com o nariz em pé dizendo assim, eu faço da minha vida é hören, ai, quem manda na minha vida sou eu, ai, se amanheceu hoje respirando porquê? Porque Deus permitiu Oh glória seja dada a Deus Tem tanta gente Como a irmã já disse Não amanheceu hoje Já está sendo velado Talvez agora Está ainda não me coopera Para o corpo ser liberado Mas Deus ainda está sendo bom com você Que trouxe aqui nesta noite Pra sentar você Pra você ouvir A voz de Deus dizendo Eu tenho dupla honra Mas primeiro Encapar o caminho da perdiência E os babilônios Começaram a zombar do povo Dizia assim Agora eles começaram a dizer Canta agora o hino de Sian Adora o teu peixe Aleluia Você quer ver que memória Um povo Um povo Israel Sempre bom Foi um povo de louvor Um povo que dançava Um povo que gostava de festa Agora por ter desobedecido a Deus Está na mão dos Aleluia Dos Babilônias E a pior coisa que tem É quando o adversário Ele consegue pegar uma fraqueza sua E dizer pra você Agora eu quero vir adorar Você adorar a Deus Agora eu quero ver Você honrar a Deus A tua Bíblia Ir pra igreja Enquanto tu tá com a Bíblia Vindo pra igreja Teu marido está no bar Teus filhos estão na vigueira A tua filha vai pras faladas da vida E se é pra mais honrar Olhando pra você Dizendo Olha que vergonha Eu tô conseguindo te humilhar Mas a mulher que teme o Senhor O homem que teme o Senhor Ela tá ouvindo a voz do adversário Ela pega a Bíblia Ela sai de cabeça erguida na rua Aonde ela mora Ela não tá preocupada com a vergonha Ela tá preocupada que o Deus te honra No tempo determinado vai se levantar E vai dar vitória Ele é o meu Deus 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 É assim que eu creio E ele dizia para aquele povo de Israel Canta-nos agora o canto de Senhor E eles tinham perdurado as águas do salveio E o povo agora tava soltando Tava rindo Dizendo agora quero ver vocês cantar Agora eu quero ver vocês adorar Vocês estão presos? Vocês estão cativos? Adore agora Alguns dele A Bíblia diz Que eles sentavam E começaram a chorar Mas algum deles Tiveram ainda a capacidade De reconhecer Que eles erraram Não importa se você errou Importa se você se arrepender Nessa vez A misericórdia de Deus Vai alcançar Por favor Amém!